Música Sou Rosa Helena, sou descendente de libaneses, ou seja, meus avós vieram do Líbano e aprendi com os meus avós, com a minha avó, a fazer alguns pratos árabes. Atualmente nós temos uma casa árabe juntamente com as minhas irmãs, a Márcia e a Maria Ângela. Hoje eu vou ensinar para vocês uma salada tradicional árabe que é o Fatouche. E fácil e saborosa de ser feita. Vamos lá aos ingredientes. O pimentão, rabanete, a rúcula, o pepino, o tomate, alface que é americana ou pode ser a romana que é o ideal. E o azeite, o zatar, esse é o melaço, cebolinha também cortada, sumagre. E o pão sírio que nós vamos colocar no final dele. Primeiramente a gente vai misturar o tomate cortado em cubinhos, pepino em rodelinhas, Se vocês observarem, ele está com a casca, a rúcula, o rabanete. A quantidade vai depender do gosto de vocês, certo? Tem gente que gosta com mais pimentão, tem gente que não gosta. O pimentão, cebola, alface. Aqui eu misturei o sumagre, o zatar, azeite e o melaço, certo? E eu vou, a quantidade também vai depender do gosto de vocês, certo? E eu vou mexer. Se vocês quiserem colocar alface romana ao invés da americana, vocês podem. O ideal seria. E colocar também as sementinhas do romã. A romã em fruta mesmo. E por cima vai o ponturrado. Como vocês estão vendo, é uma salada fácil de ser feita e saborosíssima. Agora nós vamos experimentar a salada fatushi. Vocês serão prazer vocês virem aqui experimentar a nossa salada que a gente serve. Todos os dias, na hora do almoço. Todos os dias, na hora do almoço. E os dias, na hora do almoço. Tchau.